Hoje eu vou falar um pouco velho sobre mangueira O que acontece essa semana aí, teve uma certa discussão nos grupos dos vlogs E algumas pessoas vieram, falaram algumas besteiras Até mandaram inbox, sabe, xingando, falando coisa que não é verdade Mas vamos deixar isso de lado, só peço para que parem com essa frescura, com essa discussão Porque isso não vai levar em porcaria nenhuma Queria mesmo falar também que cada um fuma com o que gosta Cada um fuma com o que tem condição E não tem aquela que você fala, é melhor, é pior Eu só acho que vai da sua condição de financeiro E a sua opinião também conta para você, velho Às vezes você fica aí puxando muito o saco de colaborador Eu mesmo já sofri isso, já até pedi para parar Mas é meio chato, mas vamos lá Hoje eu estou aqui com a minha brazuca, né Tem uma brazuca aqui Na verdade, minha namorada, mas vamos lá E estou com um pedaço da minha thunder Aconteceu um acidente Vamos lá, vamos lá Mostrar aqui para vocês O que eu quero falar é questão de material, galera Eu estou falando a minha opinião Como colaborador aqui do blog do tio Bob Quero dar a minha opinião sobre as duas mangueiras Fazendo um comparativo com as duas mangueiras E por que que eu acho Que a mangueira que eu vou escolher, que vocês vão saber daqui a pouco Que é melhor do que a outra Vou deixar bem claro que é a minha opinião Beleza? Ó Vou passar aqui Tirar Tirar a piqueza desse lado aqui É um estilete Essa aqui é a brazuca, hein A brazuca Vamos lá Vou passar o estilete aqui, ó Bem, ó Já abriu Bem sereno, ó Sem muita força Estou só Pronto, ó Já abri Vou mostrar para vocês Como ela é por dentro Ó Isso foi o que eu estava comentando Durante a discussão, inclusive Esse é o ponto Que eu não gosto da brazuca Que me faz Preferir a Thunderlight Minha opinião Mais uma vez, hein Ó Ela é rugosa por dentro Você pode ver que até fica Que nem a que ficou já Os resquícios de preto aqui, ó Deixa eu ver o meu dedo aqui, ó Então Eu sei que é normal Eu sei que é natural Mas é isso, ó E o material dela Eu Não acho Quanto Ó Entendeu Agora eu vou pegar a Thunderlight Bom Aqui Thunderlight Como eu falei Aconteceu acidente O carro passou em cima dela Amassou a parte Do meio Então eu cortei Para tentar dar um gato Para fumar na hora Vou fazer o mesmo esquema, ó Apertando pra caramba Aqui, ó Amassou E quando ela amassa Olha o que acontece, ó Fica Não sei se vai dar para vocês verem Mas Ficam uns pontinhos brancos nela Aqui, assim, ó Ela fica Como se estivesse quebrado mesmo É um material bem mais rígido Passar o estilete nela Para tentar mostrar o material que tem Por dentro Como que é o material por dentro Desculpa É muito difícil, velho Muito difícil Ó Vou tentar abrir aqui Que tá complicado Bom Vamos lá Eu vou Eu sei que no vídeo vai ficar Um pouco complicado de ver Mas assim, ó Vocês estão vendo Ela já é bem mais lisa Ela tem Aparentemente Parece ser Rugosa Mas se você passa o dedo Mesmo por dentro Aqui, ó Ela é lisa Ó Tá vendo? Ela é lisa Essas marquinhas que eu comentei Que ela fica branca Como se Tivesse quebrado Bom Mais uma vez Vou deixar bem claro Essa é a minha opinião Eu, inclusive Queria pedir Para a galera Parar de ficar mandando inbox Tentar ficar Comendo A mente da galera Ficar falando Sabe? Ah, discussão Que não sei o que Sabe? Essas coisas meio Acaba sendo Prejudicial Até para você Que é leitor Tanto do BDA Quanto do nosso Blog2Bob Então eu queria Pedir Mais uma vez Você chato E falar Meu Entende uma coisa Se você tem sua opinião Dá, velho Mas não vamos ficar Pesando 100% Em cima De uma coisa Que você Acha que é Sua opinião, velho É o que você acha Tá entendendo? Dá sua opinião E pronto Quer discutir Discute Só que assim Vamos maneirar, velho Fica uma discussão chata Tanto para um lado Quanto para o outro Entendeu? Queria agradecer aí Compartilhar Curtir Se inscreve no canal aí E Abração Bora fumar guile, galera Falou Tão Tchau Tchau